Existem momentos na vida que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor No programa de hoje vocês vão conhecer a história do Antoniel Alves que tem uma trajetória profissional muito interessante Este é o nosso quadro Eu Venci do programa Vocações A partir de agora vocês vão conhecer a história de um empresário que hoje é muito conhecido aqui em Fortaleza do comercial Paulista Estou falando do Antoniel Alves Bem-vindo ao programa Pois não, muito obrigado pelo convite e esse espaço A história foi muito engraçada Eu desde muito novo, era muito sonhador e vi que no sertão esperava muito pelo inverno E o destino era São Paulo Quando foi que você decidiu que iria sair da sua cidade para tentar um futuro melhor em São Paulo? Isso foi na década de 70, 1975 E a gente foi sem conhecer nada E digamos assim, até veio analfabeto Mas a gente tinha que ir Sonhava e tinha que ir para cima E fiquei lá 10 anos Trabalhei 8 anos na empresa Eu era funcionário da Pirelli Agora depois que você, passado esses 8 anos lá Você disse, eu vou voltar para o Ceará Por que você decidiu voltar para o Ceará? Eu era sonhador Eu tinha um projeto a se realizar E um desafio Trabalhar por conta Claro, eu era funcionário Ganhava bem, mas eu era funcionário E eu digo, tem que trabalhar por conta O meu projeto era ter começo E realizou-se porque eu estou aqui Desde a década de... 83 estou de volta aqui Você foi sozinho? Fui sozinho Fiquei lá uma temporada Voltei, namorei, noivei com a dona Carme E fiquei um ano lá, casado E voltamos para cá de novo Quando você chegou aqui Qual foi o primeiro negócio que você colocou? Montou o quê? Como sempre, o comércio de bebida É o mais prático, mais fácil, né? De momento, a gente não podia parar E cheguei, me instalei aqui na Pastel 664 E aqui nesse local Nós estamos aqui, teve pizzaria Teve o restaurante no geral Nesse mesmo endereço Começou com o restaurante Depois você colocou uma pizzaria E depois, então, foi o depósito O melhor aqui foi até forró A gente foi feito aqui O nosso amigo Posidão trouxe aqui Genival Santos Um monte de cantores, né? Porque ele empresariava, né? Trouxe aqui, foi feito os forrós Aí eu sempre sonhando com o depósito Eu achava que o depósito era o meu forte E na década de 92 foi a mudança E aí você falou que o Posidão Trouxe algumas pessoas pra cantar Que foi a partir daí que despertou em você Essa vontade de cantar Ou você já gostava disso há muito tempo? A realidade, a música Tava dentro da gente desde muito cedo Eu, muito pequeno, trabalhando na roça Cantava aquelas músicas antigas Que é o nosso Rodrigo Sauriano Genival Santos, né? E em São Paulo eu tinha um projeto Que o homem tinha Eu fui trabalhar, quando eu lhe disse A gente cresce e tem que ter o seu teto Me preocupei muito com isso Depois eu me preocupei com o pão Que ninguém dá Essa é a realidade da gente Eu consegui administrar tudo isso Aí hoje o tempo tá mais favorável a gente Aí eu tenho espaço pra eu brincar, pra eu cantar Você partiu um coração E quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer As áreas em que você atuou Todas foram diferentes umas das outras Então pra você colocar Essa loja de material de construção Houve algum tipo de preparação Pra você colocar essa loja Você se especializou em alguma coisa Ou foi só mesmo o tino comercial Não Não tive E mostrei Que o homem é capaz de tudo Tudo que eu vou fazer Eu defendo o pão Uma pessoa chegou me dizer Não sei qual Diz que eu tinha essa facilidade Tudo que eu fosse Eu defendi o pão Fiquei 10 anos em São Paulo Fui bem Construí Construí casas lá Vim pra cá Vim de bebida Defendi o pão Sobrevive muito bem E com depósito Não tenho o que reclamar Tá bem Provou que eu Pra mim o desafio é superado Como é que você faz O marketing do seu depósito? O marketing do meu depósito É fazer com que o cliente Se senta bem Como eu fui bem recebido Na casa de vocês Sai maravilhado Então o cliente Ele tem que estar feliz Com os três na casa dele Tem que me receber rindo Tem que sair feliz E sem reclamação Eu acho que isso é a base Do comércio Aqui neste depósito Que tipo de produto sai mais? Hoje nós estamos vendo bem É o material grosso É o tijolo É o cimento Essa coisa É uma realinha completa E quanto à questão Da venda aqui Qual é o tipo de venda Que você faz? O pagamento Pode ser à vista Parcelado Fiado De troca Como é feito? Temos certa negociação Temos aí Geralmente a gente prefere Para a vista Que é imediato Aí a gente aceita o cartão E esses são o cheque E a gente tem negociação E você sai bem Você também faz entrega? Uma entrega geral E do que quiser Do maior ou menor A entrega A gente será feita Você faz jingles Para uma rede de supermercados Que tem E eu queria que você falasse Um pouquinho sobre Esse seu lado também Positivo Eu quero abraçar O Zezão Que está devendo Uma visita lá Falei com ele hoje Se não Não tem nenhum problema A gente vai com certeza É um prazer O Zezão Me deu espaço Porque o Zezão Tudo tem que falar Zezão Ele me deu espaço Ele soube que eu fazia Alguma coisa Eu fiz Ele gostou E aí eu soltei música Eu soltei No mínimo 50 músicas Para esse movimento Do Zezão Quando você tiver Na pílula do Zezão Está cantando É no Zezão Só no Zezão Atendimento De primeira mão É no Zezão Só no Zezão Quem ganha É a população E assim por diante Faça agora aí o seu O seu comercial Já que você faz Para o Zezão Faz agora Para o seu depósito Gente boa Aqui fala Paulista Eu quero dizer Que estou aqui Há 30 anos Atendendo o cliente Do que há de melhor Para ele Estão buscando O que há de melhor A novidade A mercadeira Novidade E Paulista Como você sabe É material para toda a obra E um abraço Estou de aguardo Vocês aqui no Paulista Para quem não conhece O Paulista Ele também é cantor Ele gosta de músicas românticas Já se apresentou Na TV Metrópole Inclusive no programa Conexão Diária Então nós vamos dar Uma puxadinha agora Para o seu lado Artístico Paulista Eu tinha te perguntado antes Como foi que te despertou Essa vontade De trabalhar no meio artístico Você pensa em trabalhar Neste meio Profissionalmente ou não É só mesmo Para você Desestressar Como se fosse um hobby Então a gente A pergunta E falar na TV Metrópole Eu quero parabenizar Pelo sucesso Pela audiência Um montidão de gente Que me ligou A gente chega atuado Na TV Diário Pensa Rapaz eu te vi na TV Metrópole A audiência E mais boa Bacana Eu fiquei maravilhado Para mim foi bacana Demais E parabéns vocês Pelo trabalho bom E a música é o seguinte Não sei se eu sou Um comerciante cantor Ou sou um cantor comerciante Digamos assim Que eu sou o comerciante cantor Que eu já sobrevivo Do comércio Mas tem vontade De trabalhar Somente com música? Eu acho Ela é um pouco difícil Então eu não posso Abandonar o comércio Mas eu acho Que nem eu disse É gostoso Você poder cantar Mas a música é difícil Ela não está fácil Ela não mantém A segurança da pessoa Dizendo Eu vou me sobreviver dela Entendeu? Eu vejo muito isso Os amigos conversam comigo E comentam de você pra mim Diz que conversam contigo Você diz que estamos só amigos Diz que tu vem da escola Altas horas ainda fica na pracinha Se alguém passa Você fica dando bola E diz que todos são Teus coleguinhas Vamos falar um pouquinho Vamos falar um pouco sobre a sua música novamente Eu queria só que você Para encerrar aqui o bloco Você cantasse uma música aí Só na capela Uma composição sua aí Para o pessoal de casa conferir Você queria música de mãe De pai De filho De esposa Então eu na época Eu fiz assim pra dona Carmen Se me quer é assim Ela tem conforto Ela tem tranquilidade Se ela gosta de mim Podemos fazer um trato E se ela quer casar comigo Vai ter que morar no mato Essa eu gostei Essa eu gostei Esse é o amor, né? É O amor Você mora no mato Mora debaixo da ponte Em qualquer lugar Em qualquer canto Quando se entende Um gosta do outro Tem que A realidade da dona Carmen Nunca me encobrou A gente enfrentou Uma barreira assim A mudança de São Paulo pra cá A gente chegou num ambiente Vendia bebida A casa não tinha conforto Hora nenhuma me reclamou Aí a gente ficou E construiu aqui E hoje está bem melhor E obrigado Agradecer a Deus Eu agradeço você Pela sua participação no programa Parabéns pela sua vitória Parabéns pela sua vida Assim cheia de história, né? Porque o importante É a gente passar pela vida E ter histórias pra contar E histórias eu sei que você tem E muitas Eu espero que você continue Conosco aqui na TV Metrópole Acompanhe a programação Também divulgue aí Pra seus amigos Que eu sei que você tem muitos, né? A TV Metrópole está aqui Para servir você, telespectador E nós estamos aqui Para mostrar pra você também Belas histórias Como é essa história do Paulista Muito obrigada Pela sua participação Eu que agradeço Essa oportunidade, né? Que hoje não é fácil Uma televisão abrir o espaço, né? Vocês com esse profissionalismo Chega até a gente E eu acredito que vai Não vai muito longe, não A audiência de vocês Vão pra cima Porque é muito boa Eu só tenho a agradecer demais Fiquei maravilhado Abraço a direção Daquela empresa É o nosso amigo Procidone Leonardo Bacana, bacana Então é O grupo Eu sei que tenho que agradecer demais Fiquei feliz Maravilhado, viu? Parabéns você também Pela entrevista Pelo profissionalismo Todos os companheiros Obrigado mesmo de coração Eu é que agradeço Continue com a gente Programa Vocações Volta já já Tchau